E aí, balada, beleza? Atos Motovlog é nóis, rapaziada? Começando um arroz de vídeozão aqui Galera, dessa vez vai ser diferente o vídeo Desafiei Minha namorada Fazer uma trilha comigo A redatória é equipada aí, ó Capacito com luva A joelheira minha tá lá E vamos ver no que vai dar, galera Será que ela vai conseguir passar tudo aí? Vai dar certo, será? Vamos ver E é nóis, família, inscreve no canal como for inscrito Se pôs no like E é nóis, valeu, valeu Fui! Só moleque se coque da fuga até na rota Vem, vem na bota Vem, vem na bota Bota a passeleira Que na fuga nó desenrola Vem, vem na bota Bora, bora E é nóis, família Tamindo pra redatória ali, ó Mas ela tá na área aqui, ó Será que ela vai conseguir passar aí? Dá pra ter uns caminhos aí que sai naquela serra lá Vamos ver, então não vai Vai na frente, vai na frente Vem, vem na frente Bora, vai aí, acelera É nóis, amigo Uuuu Abre a cancela, abre a cancela, abre a cancela Abre mais, abre mais E é isso aí, galera Ela tá saindo muito bem Fecha a cancela, fecha a cancela Fecha a cancela E é nóis, família Eu subi essa ladeira aí, hein Monstro Ô, Igor do Grau já subiu Bora, Lélia Perto do freio, Lélia Bota a mão Bota a pé no freio, Lélia E é isso aí, família Fala aí, família Fala aí, amigo Vamos ver se ela vai conseguir subir Fala, galera Uhul, subiu, galera Fala muito, foi monstro Uhul, já na família Espero eu, mulher Eu, mulher, venha, vai longe Uhul Trilha monstro, galera Trilha monstro Não sei onde é que vai dar, galera Mas nós vamos ver aí, né Uhul Segura Vai devagarzinho Aperta no freio Isso Caralho Caralho Ela anda muito bom, galera Trilha monstro Trilha monstro, família Monstro Já explodou o like aí Pra descer aí Essa crovinha aqui Será que ela vai conseguir? Bora, mulher Você consegue Bora Isso Acelera Acelera Uhul Uhul Muito massa, galera Isso, garoto E aí Isso aí, família Muito louco Ela saiu muito bem Oi do gravixe, galera Não tem mais saída, não Caralho O que você achou Da trilha aí Isso é mini trilha Caralho, meu Ela conseguiu chegar até aqui Não tem como ir mais, galera Que o mato ali Tá muito grande Dá uma rirada Pra aquela serra ali, ó Se vocês gostar muito Explodir bem muito o like Mas roça um pouquinho ali Dá pra não passar E é nóis, família Se inscreve no canal Que não for inscrito Agora quem vai filmar É a Leila A motoqueira A garota da moto E é isso aí, família E é nóis Vamos voltar daqui Valeu, valeu Fui E é nóis 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 Eu acho que eu não vou ter Eu não vou conseguir descer Vou cair nessa grota aí, ó Agora, minha gente A Lola faz pra Descer, eu vou trocar aí Deixa eu descer na primeira A moto vai derrapar e eu vou cair Ai, minha cuda O que aconteceu, galera? Bora, minha, vai daí, minha Vai, vai Badeirão aqui, monte, galera Deixa eu descer na primeira Deixa eu desligar Peguei o descer, galera Você é muito louco Bora, mulher Sai daí, mulher Acelera Vai embora Vai, mãe Acelera Oi, mãe Muito louca, mano Deixa eu apagar aí, caralho Bora, mulher Vou ligar a moto Aqui também Sabe, mei, satanás Oh, menina E aí, galera Conseguiu fazer a trilha Realizar a trilha Para aí Para aí Acelera, mulher Bota o pé Adrenalina Adrenalina Pura Adrenalina Pura Ele é a manta Crone Entrei Foi na manta Ai E aí, balada Conseguiu fazer a trilha Encerrando a trilha Galera Conseguiu Conseguiu Passar por todos Foi umas paradinhas Mas foi muito bom O que você achou? Ele fez eu quebrar um pouco Da minha moto Mas Eu vou descontar Ele vai fazer as lições de casa Hoje É o quê? E aí E aí E aí, galera Se você gostou do vídeo Descobr o like Se inscreve no canal Quando for inscrito E é nóis Se quiser mais vídeos assim Só deixar nos comentários E é nóis Valeu, valeu Fui 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 Obrigado.